O Natal Diferente 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 Tchau. Tchau. e que melhor maneira do que poder ajudar aquelas pessoas que infelizmente não tiveram o mesmo sorte. A intenção foi sempre ajudar os outros, certo? Exatamente, sempre, desde o início. Dando aquilo que vocês têm de melhor. Exatamente. E o nome surgiu exatamente por ser diferente, é um Natal diferente para nós, que enquanto organizadores e jovens, porque somos todos amadores do mundo de nós é profissional, estamos a doar o nosso tempo e toda esta preparação para ajudar e é diferente... Então vamos ajudar, a bilheteira vai remater a favor de quem? Porque a instituição... Este ano vamos ajudar a Casa da Criança de Tires e a Candeia, que é uma instituição que ajuda várias crianças, aliás, são as duas. E o espetáculo vai decorrer no dia 22 e 23. Mas vocês já estão a preparar isto há quanto tempo? Desde setembro. Sim, as primeiras reuniões foram em maio, mas ensaios, ensaios... Mas às fim de semana? Não, todos os dias. Depois das aulas? Vão-vos a fazer. Exatamente. Convém! Não é? Alguma coisa vocês fazem com gosto. Vocês são quantos? É assim, neste grupo aqui somos mais ou menos 22, 23. Mas depois existem... Só um rapazinho? É, o protagonista logo. Não, existe aí. Há outro? O protagonista não faz esta dança. Ah, pronto. Esta é a tua dança? Sim, eu também faço bem, mas... Claro, claro. Não, não. Não, não. Não, não. E como é que tu estás a dar no meio destas meninas todas? Tratam-te bem? Sim, são simpáticos. Claro, claro. E então depois o resultado é mostrado nos dias 22 e 23, não é? E qualquer pessoa lá pode ir sabendo que está a contribuir para que outras pessoas tenham um Natal realmente diferente. Agora temos é que saber onde é que está em cena este espetáculo. Vai estar no auditório do Colegio dos Maristas, de 22 e 23. Os bilhetes estão a ser vendidos à porta. Custam 7 euros, em que tudo é para ajudar. E fazemos um convite a este grupo de jovens todos e os outros que vão entrar, que não estão aqui, realmente venham-nos ajudar, porque este é um espetáculo solidário. Um espetáculo solidário só avança com a boa vontade das pessoas e por isso estamos aqui hoje. E tenho a certeza que o Natal faz mais sentido nas vossas vidas todos estes anos em que vocês também dão o vosso talento por uma nobre causa. A que horas é o espetáculo? Começa às 21. Sim, senhor. Portanto, tomo nota realmente, 22 e 23, um espetáculo de solidariedade, todo ele concebido, produzido e representado por estes jovens solidários. Muito obrigado até para o ano, nós. Bom Natal. Muito obrigado. Não se esqueçam do chapéu, este é de quem? Oi, 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 oi. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom Natal, bom Natal. E parabéns por terem assim. Já que estamos a falar do tênis de catáculos, olha, tomo nota.